Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Pablo Corretor Imobiliário em Itapema. Hoje quero trazer um apartamento incrível, frente mar, à venda aqui na meia praia para vocês. Um apartamento maravilhoso, finamente imobiliado e olha só que vista maravilhosa que nós temos aqui da praia. Estamos mais na área sul aqui da meia praia, mais aqui para o final. Um apartamento incrível de quatro suítes com três vagas de garagem de frente para o mar em Itapema, Santa Catarina. Um apartamento maravilhoso pessoal. Olha só que bacana isso daqui, eu vou mostrar pra vocês. Nós temos aqui essas persianas, que é uma pele de vidro, onde você tem uma vista panorâmica mesmo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ela é uma persiana automática. O controle que eu controlo a abertura delas, vou selecionando aqui. Olha só que bacana. Agora a gente está com o sol da manhã, aqui na parte da frente do prédio, mas o sol ele vai indo aqui pra trás. Então na parte da tarde a gente tem uma vista um pouco melhor. Aqui a gente tem um pouco de reflexo do vidro, do chão pro vidro. Mas olha só que fantástica essa vista. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Mas isso aqui é sensacional a tarde, é uma vista maravilhosa mesmo. Hoje o dia está incrível aqui em Itapema. Dia 20 de setembro, quase chegando aí já a temporada. Não pude deixar de trazer pra vocês esse maravilhoso apartamento de quatro suítes, de frente pro mar. Vamos começar o tour aqui comigo. Então o apartamento está finamente imobiliado e decorado, já pronto pra morar. Você que busca um apartamento exclusivo como esse daqui, nós estamos no penúltimo andar do prédio. Fica até o final do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos lá, vamos conhecer comigo. O apartamento tem 200 metros de área privativa, de quatro suítes. Nós temos aqui a porta principal do apartamento, uma porta pivotante. Uma sala bem confortável, uma sala com vista pro mar. Uma pele de vidro que amplia bastante a visão. Vamos baixar aqui as persianas, pra gente ter um pouco menos de luz aqui, né? Vamos ver se consigo mexer nisso aqui. Vamos botar pra baixa. Tem que selecionar elas, indo pro lado. E aí, elas começam a fechar automaticamente. Nós temos então essa poltrona pra você apreciar toda essa vista aqui. Tem um espaço pra você tomar um vinho, final de tarde, ler aquele livro apreciando a vista. Logo aqui ao lado nós temos a área com o living totalmente integrado. Uma mesa aqui pra oito pessoas, uma mesa quadrada. Ficou bem bacana nesse espaço, ficou bem dividido, né? Ela otimizou bem o ambiente aqui. Uma mesa muito bonita, bem moderna. Aqui nós temos espaço gourmet, já com churrasqueira carvão. O apartamento tá novo, nunca foi usado. Um lustre, um belo lustre em cima da mesa de jantar. Nós temos dois ar-condicionados pra esses dois ambientes. Um aqui, o outro ali, pra dar conta de tudo livre, né? Querendo ou não, pessoal, ele pega o sol da manhã. É um sol, mas não é um sol tão forte, né? Como o sol da tarde. Aqui na parte da cozinha, uma ilha. Aqui embaixo ele usou o forno e micro-ondas. Uma planta bem funcional desse apartamento. Realmente um apartamento bem prático, bem fácil de você manter. Aqui temos parte de reladeira, eletrodoméstico, tudo de primeira linha. Revestimento todo ele em mármore aqui. Realmente os móveis de altíssimo padrão, de altíssimo acabamento. E aqui a churrasqueira, prontinha pra você usar, nunca foi usada. E essa parte aberta aqui, pessoal, que é uma sacada externa. E nós temos essa vista maravilhosa, uma vista quase panorâmica de toda a praia. Vocês perceberam, pessoal, que a fachada aqui do prédio, ela é um pouco em diagonal, né? Porque aqui já pegou o coninhamento do sol, o prédio à frente do mar. Nós temos a parte do lazer ali. Vou mostrar lá embaixo pra vocês na sequência do vídeo. Mas olha só que vista maravilhosa. Aqui, pessoal, futuramente, o projeto de Itapema, fazer o pier turístico aqui. Então ele vai mais ou menos 180 metros adentro do mar. Aí vai ter lojas, todo um comércio de restaurante. Então vai ser uma área muito valorizada aqui em Itapema. E aqui ao lado nós temos o rio Perequia, a foz do rio Perequia, onde divide Balneário Perequia, que tá crescendo muito também. Nós estamos com vários projetos aqui pra investir na planta com aquela facilidade de pagamento, de uma entrada de 10%, parcelas mensais ou reforços anuais. Bem flexível a negociação. E olha só como tá crescendo também. Vários prédios novos já estão saindo. Praticamente, pessoal, toda essa área aqui já tem lançamentos, tá? Então imagina o que não vai ser Balneário Perequia também. É uma extensão de Itapema, tá? É a mesma praia, a mesma orla, a mesma baía, né? Então é a extensão de Itapema. A única coisa que divide é o rio Perequia. E ali do lado do rio Perequia, pessoal, vão fazer o mole. Então o mole vai mais ou menos uns 300, 380 metros pra dentro da água, tá? Vai ficar uma região incrível aqui na região da 323 aqui, especialmente desse empreendimento. Então nós temos 200 de área privativa, um living aqui totalmente integrado, pericenas automáticas, apartamento bem funcional, bem prático. Nós temos, olha só, esse conceito totalmente aberto, tudo integrado. Vamos lá conhecer o restante do apartamento. Nós temos o lavabo pra atender a área social. O lavabo é muito bonito. O revestimento em mármore e papel de parede também bem moderno. O lustre também ali ficou muito bacana. E vamos pra área íntima agora. Conhecer as suítes. Deixa eu fechar aqui a porta. Então nós temos aqui quatro suítes. São suítes bem confortáveis, bem amplas. Vamos começar aqui pela essa suíte aqui. Que é a suíte principal, a suíte do casal. Aqui até a porta eu acho que deu um probleminha. O pessoal tá arrumando. Portas de vidro, né? Um vidro em bronze muito bonito. Faltam alguns detalhes aí pra finalizar. Mas o apartamento tá novo, nunca foi usado. E olha só que vista você tem da sua suíte. Nós temos aqui uma pele de vidro com janela basculante. E olha só a vista que você tem da sua suíte. É uma vista definitiva. É uma região que já tá consolidada aqui em Itapema. Já tem prédios novos aqui. Aqui já tem outro prédio. Ali já saindo outro, né? Ali outro também. Então já é uma região consolidada. Eu posso dizer pra vocês que isso aqui é vista definitiva, tá? Um quarto maravilhoso, magnífico. Banheiro da suíte principal com pia dupla. Ducha dupla também. Pocas até o teto. Também tem, faz uma pele de vidro ali com janela basculante. Um piso porcelanato, porcelanato marmorizado. Muito bonito também. Ele tem aproximadamente 1,20, né? De comprimento por 50 de largura. Aqui nós temos o corredor. Aqui nós temos a segunda suíte. Todas elas estão equipadas. Suíte muito confortável. Decoração tá incrível desse apartamento. Tá bem clean. Nós temos as persianas integradas nas janelas também. Depois eu vou mostrar pra vocês. O banheiro. Tudo ele prontinho. Box até o teto. O apartamento foi finalizado recentemente a mobília. Nós temos todo o sistema de automação pronto também. Pra você automatizar uma cortina. Que nem foi feito lá nas salas. Valor do apartamento 6 milhões e 200. Aperta a negociação. E vamos para a última suíte. Aquelas duas suítes que nós conhecemos. Elas têm a janela virada. Digamos, para as montanhas, né? Mas tem um prédio aqui atrás. Então não tem vista. Mas tem ventilação natural. E as outras duas suítes. Que é essa daqui. E a suíte principal. São viradas pra rua. Ou seja, passa por cima dos prédios ao lado. E você tem vista definitiva pro mar. Aqui nós temos as persianas. Persianas automáticas. Decoração impecável também. Deixa eu abrir aqui só pra mostrar a vista pra vocês. Então você acordou de manhã cedo. Quer melhorar o seu dia. Nada melhor que você ver o mar. Olha só que incrível. Vista sensacional. Frente mar. Em Itapema. Nós temos um quarto também. Esse é um quarto um pouco menor que os outros, tá? Tem aproximadamente 12 metros quadrados. Mas muito bem aproveitados. Cama também excelente. E aqui o banheiro. Deixa eu acender a luz aqui. Esse aqui não tá aceso. Olha só. Então todos os banheiros com box até o teto. Apartamento maravilhoso. Esperando você. Quase cair aqui agora. Vamos lá finalizar o vídeo na área social. O vídeo já tá ficando muito extenso. Já deu quase 12 minutos de vídeo. Vamos finalizar aqui na área social. Pessoal, você que gostou desse apartamento, quer saber mais detalhes, entre em contato comigo. Vem conhecer esse apartamento. Tá incrível. 200 de área privativa. 4 suítes. Frente mar em Itapema. Meia praia. Pessoal, vamos mostrar aqui o hall de entrada pra vocês do empreendimento Albamar. Na continuação aqui do vídeo que eu quero mostrar pra vocês. Aqui nós temos a guarita de segurança, né? Que fica ali na frente. Monitoramento 24 horas. Hall de entrada todo ele foi feito um revestimento. Tá em toda a parte onde tem a parede, né? Olha só. Em todos os detalhes, né? Ficou muito charmoso. Vamos conhecer aqui o lazer. Lazer bem completo. Piscina frente mar. Já vamos conhecer. Brinquedoteca. Espaço pra seus filhos gastarem energia, né? Muito importante. Sala de jogos completíssima. Uma mesa profissional. Nós temos mesa pra pôquer também. Um sofá. TV. Frigo bar que não pode faltar, né? Empreendimento realmente de alto padrão. Frente mar em Itapema. Aqui nós temos toda a parte do salão de festas, né? Vamos acessar aqui. Quero mostrar pra vocês. Aproveitar que tá aberto. Um salão de festas bem decorado. Já pronto pra fazer aquele happy hour. Musiquinha aí pra agradar o ambiente. Ambiente climatizado. Quero mostrar pra vocês aqui a academia agora. A academia é completa. O lazer fica toda na área térrea. Aqui o vidro é espelhado. Quem tá de fora não vê quem tá pra dentro. A academia é bem equipada, completa. A sauna também, pra quem gosta. A sauna úmida. E vamos para o que interessa aqui. A piscina frente mar. Espaço aqui é incrível, pessoal. Muito bacana. Até a cascata ali, ela tá ligada. Vou até falar um pouco mais alto. Olha só que bacana. De frente pro mar. O dia hoje tá maravilhoso aqui em Itapema. Vamos subir ali. Quero mostrar pra vocês. Aqui em cima nós temos uma outra piscina. Olha só que incrível esse espaço, pessoal. Pra você ficar uma tarde descansando com a sua família, com o seu filho. Aqui é um espelho da água. Não é uma parte muito funda da piscina. Aí tem a cascata. Que cai lá na outra piscina. E frente mar é frente mar, né? Olha só que incrível. Você já no calçadão, sai do seu apartamento, já tá direto na praia. Isso não tem preço, pessoal. Isso aqui é qualidade de vida, né? Itapema é a cidade que tá mais valorizando. É a cidade que mais valoriza do Brasil. Você que não conhece Itapema, quer conhecer em detalhes, pensa em investir em imóveis na planta também. É não só apartamento pronto, a gente tem essa opção de investimento. E olha só, uma piscina incrível de frente com o mar. Maravilhosa mesmo, tá? Dá até vontade de se jogar na água. Esse calorão hoje em Itapema já parece até um dia de verão. Pessoal, você que quer saber mais detalhes desse apartamento, entra em contato comigo. Meu telefone vai estar aqui no cantinho do vídeo. E vamos agendar uma visita e conhecer esse apartamento pessoalmente. Apartamento disponível à venda, finamente imobiliado e decorado. Pronto pra você morar. Agora chegando a temporada, você já pode se instalar no seu apartamento frente e mar. E é isso aí. Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.